Tem uma pegadinha, se você conseguir achar aí, Barreto, com o Beckham, que um desses super apresentadores americanos fizeram... O gordo aquele. É, que é uma estátua pro Beckham, já viu isso aí, Arthur? O James Cordman. É. Não vi. Que é uma estátua pro Beckham, né? E aí, cara... O gordo aquele. Se eu conseguir achar, Barreto, por favor, eu não sei se tem como colocar, né? Será que vai dar? Vai ficar bom? Porque é inglês, né? Deve ser, né? Não, mas assim, é só a cara do Beckham na hora que eles mostram a estátua. Ah, sim. E é uma estátua horrorosa do Beckham. Tipo assim, uma coisa incrivelmente horrorosa. É a cara que ele olha, assim, sabe? Sem nem saber que é uma pegadinha. Enfim. Cara, a melhor estátua que tem aqui é a do jogador do Grêmio, que ninguém sabe quem é. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Que foi mandado fazer por ele mesmo. Alina Goethe. Pai dele mandou pra fazer. Pois é, aí não é legal, né? É, porque a do Fernandão é o Guerrinha e a do Renato é a Hebe Camargo. O Pedrão, quando fizeram a estátua dele, vai ter o mesmo problema que o Renato com o cabelo. Eles vão ter que dar um jeito de fazer o capacete. Cabelo da Tia Marli. E aí vai ficar com topete. É difícil de fazer cabelo assim. Quando você vai morrer, tem o vídeo aqui. Vai, bota aí. Curso de inglês no primeiro link na descrição. Puta, merda. E aqui ele, ó. Em toda a sua glória. Fizeram uma estátua fugida. Olha a bunda. Passa um pouquinho pra frente. Meteram uma bundinha. E aqui, ó. E agora vai ter uma capa ali, né? Aí os melhores momentos dele, gols lá no Los Angeles Galax. Ele tá feliz da vida. Isso pra fora também. Ó, os anjos pra fora. Aí isso é por gosto, ó. Começa a entrar os anjos que ele errou, olha. Tem o cara quebrando ele, ele irritado. E a música atrasa. Olha. Aqui no cartão vermelho. Eu não gosto desse gordo aí. Ele já não gostou. Já fizeram uma sacanagem ali. David Beckham We want you to meet David Beckham A cara dele. O número de ar. O número de ar. David, I want you to look here on the different angles. E botaram um cara pra falar com sotaque, o artista. Different angles. A diferença é grande. Ah, sim, porque existiria mesmo, né? Uma estátua. Acho que tem mesmo. Tem mesmo. Ó, ele tá dizendo que é diferente, ó. Meus olhos. Aí ele falando, a única coisa boa é o cabelo. Você que tá ouvindo a gente, pode puxar o telefone do bolso agora pra conferir. Ele tá putasso, cara. Ah, mas ele criticou, né? Ele falou, né? Ele falou, cara. Procura aí no YouTube, é o vídeo do CR7. lá, 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 pra quebrar. Quebraram. Aí vem o gordo. Ele probably done me a favor, né? Fizeram um favor. Agora ele viu que é uma pegadinha Muito bom, bem bolado Bem bolado Bem bolado Por isso que nós vamos fazer uma pegadinha Você tem que começar a fazer pegadinha Cara, você quer fazer uma pegadinha com o Baby Beckham Não tem como Nós vamos fazer com quem do Rio e do Uruguaiano No máximo aqui Não, o que nós vamos fazer com os caras da RBS Eu posso escolher quem?